Comandante, o que o Biden faz na Amazônia, acho que nem ele sabe, acho que nem ele sabe. Acho que nem ele sabe. Como os Estados Unidos vai travar uma guerra como esse? Ah, Claudio, ele é isso, o Trump é isso aí, né? O Trump é isso aí. Na minha opinião, gente, eu acho que, assim, o que ferra os Estados Unidos? Não há um planejamento estratégico. A China tem um planejamento estratégico de 50 anos, cara, os Estados Unidos não tem. Vem dizer que os Estados Unidos tem planejamento estratégico, não tem. Nem o Brasil, o Brasil não sabe nem o que é isso, né? O Brasil nunca ouviu falar. Os Estados Unidos não tem um planejamento, se precisariam de um planejamento estratégico agora. Qual era o planejamento estratégico? Industrialização do país. Será que vai dar para industrializar os Estados Unidos? Não sei. Porque essa guerra tarifária vai fazer o seguinte. Você vai trazer inflação para os Estados Unidos. Essa desvalorização do Yuan por parte do chinês vai fazer com que o produto caia no mundo inteiro. A maior parte dos países industrializados vão sofrer com o produto chinês. Vão sofrer. Olha, gente, quero mostrar uma outra aqui para vocês. Quer ver? Tem uma outra. Olha aqui, mais uma aqui para vocês. Olha aqui, ó. Nissan. 9 mil vão para o olho da rua. Olha aí, ó. Nissan. 9 mil vão para o olho da rua. Então. Quem acha que o mundo está normal? Boa sorte, né? 9 mil. Gente, 9 mil pessoas é coisa para caramba. 9 mil pessoas é coisa para caramba.